Música O código tributário de Goiânia é do tempo deste carro, o Landau. Um sucesso de luxo nos anos 1960 e 70. Saiu de linha há muitos anos. O código ainda não. Mas está tão envelhecido quanto as casinhas do antigo bairro popular, no centro da cidade. Com a diferença que as casas têm lá o seu charme. A lei tributária da capital é de 1975, o mesmo ano do Serra Dourada, que anda tão ultrapassado e decadente que não tem um jogo há quase dois anos. E praticamente ninguém sentiu falta. O estádio não tem uma reforma à vista. O código tem. O prefeito Rogério Cruz entregou aqui na Câmara, no começo de setembro, a proposta do novo conjunto de regras para os impostos municipais. Para valer a partir do ano que vem, os vereadores devem votar o projeto até o fim deste mês. Se aprovado como está, o novo código vai ter 493 artigos. 107 a mais do que o atual. E as normas tratam de tudo. Desde o preço da licença para o vendedor de cocos, a taxas para a construção de prédios gigantes. O que mais deve gerar impacto na vida da cidade, no entanto, deve ser o IPTU. A proposta muda as regras de ponta cabeça. Hoje, a cidade tem quatro zonas fiscais. Imóveis no centro ou perto dele pagam mais imposto. O novo código acaba com as zonas fiscais e classifica os imóveis em sete faixas de alíquotas e alivia a região central. A zona não seria uma forma adequada para cálculo, né? Porque o centro de Goiânia hoje, se a gente for ver na prática mesmo, ele não tem grande valorização dos imóveis. Mas no passado, considerando esse código, o centro seria um dos que teria a alíquota mais pesada, que seria da zona 1, que seria 0,55% sobre o valor do imóvel. Então, se você levar em consideração o centro e a aldeia do Vale, ainda que em condições de valores de imóveis ou de valorização do imóvel totalmente discrepante, não seria justo o centro de Goiânia pagar um percentual maior do que a aldeia do Vale. O tempo e o movimento natural da evolução redesenharam o mapa da cidade. O destaque do centro diminuiu e uma onda de condomínios ocupou a periferia. A lei tributária não acompanhou a mutação. Quem mora nas ruas modestas do centro continua a pagar mais imposto do que os moradores de casas milionárias nas beiradas da cidade. O novo código tenta fazer justiça. Remete muito ao mesmo pensamento do imposto de renda, pessoa física. Quem ganha mais, paga mais. Então, naturalmente, aqueles que têm propriedade de valores maiores serão os que vão pagar maiores valores. Nos cálculos da prefeitura, com o redesenho da lei, quase metade dos imóveis de Goiânia vai pagar menos IPTU. Os mais pobres podem até ficar isentos. Não pagar nada. A conta vai ficar para os mais ricos. Resta saber se combinaram com eles.